O STJ condenou a Caixa a consertar defeitos na construção de um conjunto habitacional em Natal. O banco também vai ter que devolver o dinheiro de quem preferiu desfazer a compra por causa dos problemas. Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entenderam que a Caixa foi negligente e não fiscalizou o trabalho da empresa contratada para construir os prédios que ficam na capital do Rio Grande do Norte. O banco recorreu ao STJ depois de ter sido condenado em todas as instâncias inferiores. O tribunal determinou que a Caixa pague o conserto dos problemas descritos nos autos do processo, como infiltrações nas lajes e nas escadas e alagamentos em dias de chuva forte. Segundo a denúncia do Ministério Público, os prédios com 128 apartamentos no total foram feitos com material de má qualidade, o que prejudica o funcionamento das redes de gás e luz. A Caixa informou que vai recorrer da decisão.